O programa Expo Religião de hoje continua dentro dessa fase onde nós estamos conhecendo o dia a dia de cada religião. Como ela funciona, quais são os seus ritos e um pouco mais. A maçonaria não é uma religião, é uma sociedade. Nós já falamos isso no programa anterior. Porém, ela faz parte do Instituto Expo Religião justamente por isso. Para que fique claro para as pessoas que ela é uma sociedade e não uma religião. E que cada um que compõe a maçonaria, o grupo de mações, ou como vocês chamam, a loja maçônica, eles são independentes para ter a sua religião. Cada qual tem a sua religião. Aqui, por exemplo, vocês vão ver que nós temos uma diversidade de religiões. Cada um tem a sua religião própria. Então, nós hoje vamos conhecer, eu sei que vocês têm muita curiosidade, esse dia a dia da maçonaria. Para tal, temos aqui o Coronel Biratangelo. Tudo bom? Tudo bem, Luzia. Um prazer estar de novo aqui no programa. Pronto para eu te exprimir mais um pouco? Pode, apontado, tranquilamente, tranquilamente. Eu só fico pensando que eu ia me exprimir mais um pouco, mas não é o menor problema. Nós estamos aqui, é um prazer, sabe que não só estar no programa, que para nós, além de prazer e orgulho da grande loja maçônica do Estado do Rio de Janeiro ter um assento, né, no Instituto Oeste Polisião, justamente, não um assento filosófico, um assento burocrático, mas um assento operativo. Nós estamos ali atuando em prol da liberdade religiosa. Então, para nós é o máximo prazer. Então, antes da gente começar o programa e começar as perguntas, vamos apresentar os nossos contatos? Sim, importante, né? Até como a ideia é falar do dia a dia, é bom entender como funciona e as nossas articulações quando tem uma meta específica, né? Bom, então nós temos aqui dentro, né, eu atuo pela Grande Comissão de Direitos Humanos e aqui está o nosso irmão Marcos, que é o grande secretário de cultura da grande loja maçônica para o Estado todo. O irmão Francisco Carreira, que é responsável pela Grande Comissão de Segurança Ambiental. Então, só para você ter uma ideia, nós estamos falando aqui de direitos humanos, segurança ambiental e o nosso caminho sempre perpassa pela política, a política e estratégias de cultura, difusão da cultura da grande loja maçônica. Quer dizer, deixando bem claro que nada se faz sozinho, quer dizer, todo o trabalho, ele foi dividido para que vocês possam alcançar o que realmente vocês esperam, cada qual com a sua função e todos trabalhando em conjunto. É isso? A maçolania, enquanto ordem, enquanto uma ordem fraterna, é exatamente o que você falou, nada se faz sozinho. Cada um tem a sua responsabilidade, tem a sua atuação, mas nada se faz sozinho. Até porque não fazemos em meu nome, em nome do Marco, em nome do Carreira, em nome da grande loja maçônica no Estado do Rio de Janeiro. Então, tudo o que acontece, estarmos aqui, o Grão-Mestre tem ciência, faz parte da política implantada no Grão-Mestrado, da gente colocar a maçonaria mais visível para a sociedade, e que já foi uma coisa misteriosa, uma coisa por necessidade até de segurança dos maçons. Não se dizia quem era maçom, hoje uma sociedade discreta. Mas, na nossa descrição, as pessoas precisam saber o que esses homens vão fazer dentro daquelas portas fechadas. O que faz o maçom? É o que nós vamos fazer agora. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Coronel Biratão, qual é a idade mínima para o homem se tornar maçom? Para se tornar maçom, o princípio nosso é que ele tenha a maioridade. O entendimento ele vai ter para se tornar maçom. Se olhar, literalmente, você vai encontrar ainda os 21 anos, mas o nosso entendimento é o da maioridade. Por quê? É uma característica da maçonaria que é universal respeitar as leis do país. Então, o atingimento da maturidade civil, a gente entende por onde? Pela maioridade. Então, atendendo a mesma linha da legislação do país. Então, não há nenhum tipo de atividade oculto enquanto criança? Ele encontra o que acontece. A maçom, a partir da maioridade. A maçonaria atua, e isso é fundamental, dentro da linha estipulada, principalmente pelo grão-mestrado, e a cultura mexe muito com isso, mexendo com a sociedade, mexendo na sociedade, na preparação das pessoas para, como lê uma maçonaria, tornar feliz a humanidade. É uma quimera nossa, mas é uma quimera que nós levamos muito a sério. Por isso que cada indivíduo tem que ser preparado. Então, trabalha com os jovens, dos dois, masculino e feminino, tanto faz. As meninas e os meninos. Desde criança, pode ingressar, que nós chamamos das entidades paramaçônicas. Os demolês, uma ordem, eles são uma ordem autônoma. O que é demolês. O demolês e as filhas de jovens. O demolês são jovens, é uma ordem autônoma. Baseada nos princípios, tem como seu ícone, Jacques demolês, que foi o grão-mestre dos templários, foi um grão-mestre dos templários. Então, os demolês, eles são captados jovens da faixa de 12 anos. Eles começam a atuar. Eles têm as suas atividades privadas, internas, e aí o irmão Marcos conhece bem essa parte do demolês. Eles têm uma formação de jovens líderes. Não jovens para liderar, mas se tornar um cidadão apto a reconhecer a civilidade, respeito à legislação, respeito à ética, respeito aos direitos humanos, respeito à segurança ambiental, e já incutido em buscar sempre melhorar a sua cultura, para se melhorar e melhorar a sociedade. Então, são jovens. Então, os meninos são conhecidos como os demolês. E as meninas? As meninas, nós temos duas ordens. Tem a ordem das filhas de Jó, que começam dos 10 anos. Começam dos 10 anos. O povo começa, vê que eu não falei a idade máxima. Normalmente, atingiu a maioridade, sai da característica operativa, tanto no demolé, como também nas filhas de Jó. Passam a ser sêniores. Então, embora ainda, como já adolescente, começam a trabalhar as iniciadas, as novas, mas ela entra em uma atividade mais administrativa e mais consultiva, vai ajudar a formação, a manter as ordens paramassônicas das filhas de Jó. Também com o mesmo princípio, com o mesmo princípio, mas voltado para as meninas. Só uma pergunta. As filhas de Jó, o nome vem da Bíblia, de Jó mesmo? Sim. Certo. É como, a maçonaria, ela é como, embora não seja religião, e não sendo religião, ela trabalha, você pode ver, quando você olha o templo maçônico, você vê uma série de adereços. Vamos chamar de adereços. Nós não chamamos de adereços, mas vamos chamar de adereços. Quando você vê adereços, então, obviamente, eles não estão ali aleatoriamente, eles compõem uma alegoria. Alegoria que cada sessão, cada grau, ela vai entender de uma forma diferente, vai interpretar de uma forma diferente. Então, a maçonaria, ela é extremamente alegórica. Por isso que vem maçonaria, que vem da palavra francesa maçon, que são os construtores, vamos traduzir como pedreiros, né? Pedreiros livres, que vem exatamente isso. Então, por isso que você vê muito na maçonaria, aí na sua alegoria, você vê espaço, compasso, esquadro, régua, alavanca, pedra, né? Então, imagina não só essas alegorias, esses adereços da construção. Você vai encontrar os adereços dos zodíacos, você tem aqui colunas coríntias, colunas jônicas, então tem toda uma alegoria, quadrados, triângulos, alegoria de cores. Então, tudo isso tem um simbolismo. Então, a gente busca esse simbolismo em diversos pontos. A Bíblia é um ponto fundamental disso, porque você vai trazendo, dentro do que nós estudamos na maçonaria, muitos ensinamentos bíblicos. E há muitos ensinamentos bíblicos do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, o que poucas pessoas, às vezes, percebem, ele não é tão somente da religião católica, evangélica. Os seus fundamentos vão para os judeus, vão para os islâmicos, ou seja... Vão para os barrais. Os kardecistas. Kardecistas. Ou seja, é aquele... Então, esse ensinamento, para nós, é extremamente fundamental, até pela característica que você disse. Nós três aqui somos irmãos, nós três aqui primamos para a liberdade, cada um de nós tem uma religião diferente. Perfeito. Então, só para vocês entenderem. Os jovens, que são os demolestes, eles advêm o nome do primeiro maçom... O trombete templário. Templário. Que foram os cavaleiros templários. Que, para quem não conhece, eu sugiro que leia a história, porque é uma história fascinante. Correto? Uma história de luta, muita luta pela fé. E as filhas de Jó. Jó, que era sobrinho de Abraão, e que perderam a mãe, quando descumpriu a ordem de um anjo, e foi olhar a destruição da cidade de Sodor e Gomorra, e ela virou pedra e se desfez. E as filhas de Jó, que tiveram que assumir tudo, porque ele mesmo entrou num estado de depressão. Essa alegoria traz uma responsabilidade muito, muito grande para as filhas de Jó. Então, o nome não foi escolhido aleatoriamente. Eu acho que sim, por isso que eu estou vendo. Nada, nada por acaso. Até porque eu entendo que vocês têm um trabalho social, não é isso? Nós temos um trabalho social. Aonde elas são inclusas. Mas elas são mais do que inclusas, elas são extremamente operativas. Elas já são um trabalho social, que é a percepção da maçonaria em cuidar dos jovens. E aí, já de antemão, já vou antecipar uma pergunta. Num determinado período, eram filhas e filhos de maçom. Hoje, não. Quer dizer, pode ser. Até a maioria, sim. Porque, obviamente, já são recomendados pelos pais. Mas não há necessidade de ser, para ser demolei, filho de maçom, e para ser filha de Jó, filha de maçom. Não. Elas são encaminhadas, são indicadas, ou podem buscar, diferente já da maçonaria, e aí vão sofrer o processo seletivo, etc. Porque não tem nada de mais no processo seletivo. É mais uma adaptação. Mas elas cumprem o que realmente as filhas de Jó cumpriam. Elas se dedicaram a isso. Se dedicam. Se dedica ao próximo. Luzia, você deve perceber, nas atuações na Expo Religião, que a gente está sempre lá, com o nosso estande, e está dando dúvidas, quando chega um determinado momento e algumas perguntas, eu não ouso responder. Para eles, eu digo que eu estou os colocando para treiná-los. Nada. São eles que são os expertos em saber como é que a maçonaria lida com os jovens. Por sinal, eles são uma atração à parte na Expo Religião. Os jovens, que eu não vou mais chamar de jovens maçons, mas os jovens de Demolê ou os jovens de Filha de Jó. Exato. Eles são uma atração e eles falam o tempo todo, porque as pessoas perguntam o tempo todo sobre isso. Bem, nós vamos falar um pouco mais e eu queria falar uma coisa com vocês. Vocês podem estar ouvindo um barulho ao fundo, porque nós temos uma obra aqui ao lado. Então, quando fazemos externo, isso é muito normal, mas não nos atrapalha. Certo? Nós vamos ao intervalo e voltamos já. Música 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 Música